Música 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 Versículo 40, não, do capítulo 40, do capítulo 31, este versículo tem uma verdade, uma promessa linda que o Pai deixou para todos nós. Ele diz assim, mas os que esperam o Senhor renovarão as suas forças. Perdão, mas os que esperam o Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se patigarão. Glória a Deus! Aqui o Senhor vem, queridos, nos dizer que Ele vai nos renovar cada dia. Ele diz que vai fazer com que nós se iremos com asas, como águias. Ele está dizendo que nós vamos correr, nós não vamos nos cansar, que nós iremos caminhar e não iremos nos patigar. Mas Ele ainda fala, mas os que esperam o Senhor, o que quer dizer? Satanás, o Senhor falou que eu dirijo o meu coração e eu, por minha vez, não esquecer o outro tempo e o que o Senhor me pôde no meu coração. Aí o Senhor fala, os que esperam o Senhor. O que o Senhor quer dizer com isso? Se você tem esperado no homem, se você tem esperado em recursos que o mundo pode te oferecer, se você tem esperado no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos, enfim, você tem esperado em algo. Nós temos que esperar no Senhor, porque Ele é o único que pode renovar as nossas coisas. Aleluia a Deus! Ele é o único que pode multiplicar em nós a alegria, a paz, em meio às tormentas, em meio às tempestades. O Senhor nos disse que iríamos subir, ou seja, que nós vamos voar sobre a terra e a cidade, que nós vamos voar sobre os nossos problemas. Aleluia a Deus! A nossa caminhada por Jesus é uma caminhada onde somos supridos, onde somos abastecidos por Deus. então, confie, entregue, e espere no Senhor. Aleluia! Aleluia, Deus! Ótimo a Deus! Obrigado a Deus! Obrigado a Deus! Amém! Amém. 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 Aleluia, Deus. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos continuar todos. Essa noite, ó Senhor Por mais que o ano esteja terminando, querido Às vezes você não realizou aquele desejo do seu coração Mas espere no Senhor Porque tudo é no tempo inteiro Eu quero que você receba E determine sobre a vida de vocês Que grandes coisas ainda estão por mim Amém, Jesus, eu creio Eu tomo posse Aleluia Eu creio, Senhor Eu creio, Senhor Eu creio, Senhor Eu creio, Senhor Glória a Deus Amém. 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 Obrigada.